Fala galera, tudo bem pessoal? O Rian, quem nós vamos colher aqui agora? Goiaba! Isso! Então vamos pegar a goiaba aqui pro Rian comer! Bom pessoal, a dica de sempre né? Tá aqui com um saquinho pra não pegar bicho nenhum Né? Eu vou dar a primeira dentada Porque esse Rian não deixa eu comer Né Rian? Deixa o papai dar uma mordida aqui, pode? Tá Então tá, ó Hum O que que é isso? Goiaba! Gostoso? Gostoso! Aí pessoal, sem bicho, sem nada Doce, 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 olha lá, vermelhinho Aí Rian, agora tá com Tá com o lanchinho da tarde pronto ali Tem mais uma que eu vou pegar daqui a pouco ali Finalizar com ele com a banda Nando os mordidinhos aqui Olha o tamanho da goiaba na mão dele, gente Olha só Essa ainda não ficou muito grande Né? Eu tô em dúvida se é a tailandesa mesmo Eu tô achando que não é Eu tô achando que é a curtibeu Alguma outra Vamos ver Vamos esperar as próximas produções Deve ter mais umas seis pra gente comer É goiaba? Goiaba Hum Então dá tchau, pessoal Tchau, dá tchau Tchau, pessoal Isso